Eu vim trazer um recado Eu vim trazendo um recado Da boca de Lambrião Que o mundo fique avisado Eu vim trazendo um recado Da boca de Lambrião Ele me deu o recado Ele me deu o recado E a despois cuspiu no chão Se o recado eu levasse Se o segredo eu revelasse Eu não tinha salvação 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 Fiquei morrendo de medo Eu fiquei com muito medo E as pernas tremendo no chão Eu não tinha salvação Um capitão mergulhando Com Lampião virgulhando Nunca foi minha intenção Eu não tinha salvação Que aflição Que aflição Que aflição Comecei dizendo a ele Eu sou o cantador Eu sou o cantador no sertão Me chamam Vidal Farias Cantador O que my life Mas alegria Não fazedor de canção Ai Com licença capitão Vou dar minha opinião Que pode ou não ser Do seu agrado Vai me ver, fica avisado Não vou levar seu recado Eu não sou seu empregado Nem é minha obrigação Oi, Laray Não é minha obrigação Oi, Laray Sou cantador, sou poeta Vou seguir na minha meta Mas não sou seu estafeta Vá no cavalo do cão Oi, Laray Vá no cavalo do cão Oi, Laray Oi, Laray Oi, Laray Lampie Vá no cavalo do cão Oi, Laray Lampie Vá no cavalo do cão Oi, Laray Lampie Oi, Laray Oi, Laray Oi, Laray Nessa hora em minha frente Eu vi o estrondo do rogão Dezessete Trangaceiro Todos eles de jordeiro Dezessete Malfazejo Dezoito Como a piano Ai Se jogaram contra mim Com o seu fonçal finim Na hora da refeição Oh, Laray Oh, Laray Oh, Laray Oi, Laray Eu disse muito assustado Não levarei Esse recado Lampião Ficou mais bravo E deu sinal Pra guarnição Nessa hora Minha gente Tentei fugir Pela frente Fui cercado Em continente Sem nenhuma proteção Ai O que eu tenho dentro de mim Oh, meu Deus É aflição Lampião Se riu de mim Começou dizendo assim Cantador Vou te dar fim Vou te derrar Nesse chão Oh, Laray Canta do monte de da fim Ai de mim Ei, Laray Canta do monte da fim Ai de mim Oi, Laray Oi, Laray Nessa hora eu vi a morte Pensei na tirana sorte Mas eu sou caboclo forte Pensei na tirana sorte Oh la la Oh la la Pensei na tirana sorte Oh la la Oh la la Nessa hora eu vi a morte Deseira virar uma sorte Mas eu sou cabelo forte Deus tem em mim a paixão Oh, laranhas 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 Oh, laranhas Agindo dessa maneira Eu notei que a capoeira vinha queimando carvão Eu me joguei na bagaceira Nas beira da ribanceira Os barrancos e barranqueira Embalando pelo chão Eu me joguei na bagaceira Valeu dessa hora Digo Eu me joguei na bagaceira 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 Oração De Santa Maria Eterna Nossa Santa Mãe Eterna Nossa Santa Maria Eterna Nossa Santa Maria Eterna Nossa Santa Maria Eterna Maria Eterna Oração Que me consola Que eu ainda guardo aqui na sola Dentro de uma velha sacola Traz horas de precisão Oh Larai, as horas de precisão Oh Larai, oh Larai Oh Larai, oh Larai, oh Larai Oração que me consola Que eu ainda guardo aqui na flor Dentro de uma velha sacola Oh Larai, as horas de precisão Oh Larai, as horas de precisão Oh Larai, oh Larai As horas de precisão As horas de precisão Ai meu Deus Oh Larai, as horas de precisão Ai meu Deus Oh Larai Oh Larai Oh Larai Oh Larai Oh Larai Oh Larai Oh Larai